Fala galera, mais top da Sinoga de todo o Brasil Na mesa, Maí, tô de Itapipoca versus Henrique de Sobral pelo torneio Pela primeira fase ainda do torneio aqui no Boteco da G8, 5 de julho de 2022 E o hábito dessa partida é Negão Francisco O povo pulou lá, já cantou Caravane de Sobral, oi, vem, foi em peso aqui, viu? Grande jogo aqui entre Maí, Itapipoca e Henrique de Sobral, viu? Modalidade 4x4, bola fechada ainda na primeira fase do torneio Só lembrando que o jogo O jogo é o seguinte galera, é uma... É alternada as saídas Se der empate, é jogada a ficha pra escolher quem sai E tudo na melhor de 3, a grande final, somente a grande final é na melhor de 5, viu? Já é na mesa 3 Já a mesa escolhida pra final é na mesa 3, tá? Mesa 3, tá? Mesa 3... Mesa 3... Paulo de Irassema, que é a primeira saída e compra é Galo do Goibert Paulo de Galo, por gentileza, na mesa 3 Salomão, vê se tem alunos desocupados Rafael passou... Rafael passou... Rafael passou... Rafael Taperuami, Neu de Aracateaçu... Quem tá aí? Quem tá aí? Nenhum dos dois jogadores? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Rafael de Irassema, que é a última chamada pra mesa 5 O Paulo e Irassema, que é a primeira saída contra o Galo Paulo de Irassema, que é a primeira saída contra o Galo Paulo e Irassema, já está na mesa? Gente... Quem tá aí? Quem tá aí? Giro, vamos pedir a luz, de foto, por gentileza Quem sai é o Rafael Vou pedir juiz, só um minutinho Morindo mais Você pode ser juiz pra mim Na mesa 5, por favor Morindo mais vai ser Juiz na mesa 5 Primeira saída Rafael de Caperuá Mesa 2 Mesa 2 Transed Santana e Claudio do João Na mesa 2 Mesa 2 Transed Santana O organizador do nosso planete 9 e 10 de junho Representando a galera de Santana Vai jogar contra o Claudio de João Na primeira saída Mesa 2 Transed Santana e Claudio do João É, pessoal Transed Santana e Claudio do João 2 1 2 Stran Territorio do João Amém. Vê a nossa destrava na Z2, por favor, da 2, vê se está destravado. Tá bom. E aqui do lado está vendo a grande carreira de Cezinho do Bolo e Maurílio do pré-ar. Olha só a trancada de maíta e de Itapipoca para Cingarrito, né? 1 a 0 maíta. Quero agradecer a cada um dos nossos patrocinadores. Amém. Amém. E esse grande jogo está vazio aqui entre Maíto e Henrique já está vazio aqui porque tem uma grande multidão na carreira da Correira Pé que está ali com Cezinho do Bolo versus Maurílio. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Se a gente vai ter a primeira saída, uma vez assim. E aí, o Itapoca é um dos grandes jogadores nessa modalidade de 4x4, viu? É conhecido como o homem da injeção letal. Quero agradecer a toda a galera lá que veio de Massapê. Nosso amigo Ciro, grande torneio agora em Mumbaba de Baixo. O grande torneio do nosso amigo Ciro e o Canaeliano Sabra vai estar lá gravando jogos. Quero agradecer também a galera de Uruoca. O Cadu de Uruoca, o nosso amigo Auricélio Moraújo. Acho que está jogando na outra mesa do nosso amigo Auricélio. A galera que vem de todo. Misael, aquele rapaz ali. Olha o que eu vou botar você. Você está com o forte, viu? Atenção, cara, a luta, a recepção. Tentou ir para o costeiro na mesa, no meio, o Maíto. Deixou a bola bem solta ali. Está com a bola armada. Henrique ainda com as quatro bolas. Só lembrando que é uma das últimas a partir daqui da primeira fase quem ganhar avanço de fase no torneio. Jogo muitíssimo disputado, viu? Aqui do meu lado, ninguém mais nem menos. Minha amiga Alexandre Pajussara. Alexandre Crédito, conhecido por todo o Brasil. Como é diferenciado. Isso, trazendo um menino bem fraquinho. O menino não joga quase nada. Um tal de Breno de Bicoitinha, viu? A luta vem na frente, meu amigo Juju. Juju do Peixe. Juju, vai sair o jogo entre vocês dois ou não vai? Vai sair o jogo entre essas duas criaturas aqui ou não? Vai sair sim. É, Juju do Peixe. Esperando liberar mesmo, vai enfrentar aqui o Alexandre, viu? Alexandre Crédito, viu? Vamos brincar, vamos brincar. Pronto. Vai ter o jogo dos homens, viu? Apenas 10 reais. Está de conta aqui, meu amigo. Manda. Foga bem. Fiquei ele aí, né? Vamos. Só o Flamengo veio pra salvar o Porto Alenha, viu? Perdeu, Flamengo? Fogou o segundo agora no 93. Atuou. Eu dei um gol, hein? Foi. Fogou o Flamengo, meu gol? Olha só como é que está o jogo do Henrique. Todo aberto. Mas aí, tu está de sinuca. Vai começar a usar a tabela ali pra poder jogar as bolas amarelas dele. Esse ele consegue espalhar o jogo. Por causa do contrário, ele está bem favorável ao jogo. Não sei se cada bola está caindo ali. O Henrique vai tentar ir pra chacar. Vai só armando a bola. Não sei se cada bola está caindo. Olha só como é que está o jogo do Henrique. Olha só como é que está o jogo do Henrique. Olha só como é que está o jogo do Henrique. Olha só como é que está o jogo do Henrique. Vamos ver agora a bola do Henrique. Está no meio. Outra ali é... E aí, o Henrique. Atenção Olha só o recurso que tirou E ele está me correndo Mesa 2 Mesa 2 Mesa 2 Mesa 2 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 2 Mesa 2 Mesa 2 Mesa 3 Mesa 3 Mesa 2 Mas agora tem tudo para arrumar a mão, vamos esperar a gente para o passar. A Maito arrumou, se ele cega a Maito deixa parar. Obrigado meu amigo Alexandre que estava aqui auxiliando enquanto ele foi chamado para resolver um campeão na mesa 3. Olha só a jogada do Henrique dando uma sinuca no Maito, na obrigação de tirar a sinuca. O homem não é brincadeira não. Tirou e tirou muito bem, trazendo o bolão ainda para o outro lado para poder não deixar o Henrique. E pelo jeito que ele vai tentar mandar mais uma sinuca. Aí uma sinuca muito fácil de tirar. Mas do outro lado está mais tapicoca, mais raporrou, mais do Henrique que é um grande jogador também. Por isso é difícil também o Alexandre, ele não está fácil assim. E quem sabe que ele vai tentar manter o Tomás. Em um pouco mais do Henrique que ele fica com essa dinâmica dentro do Henrique de São Paulo, euschale a Maita, ele não está cansando de tirar o Henrique de São Paulo. A Maita do Henrique que já tem o Henrique que está com essa compactagem. Muito bom assim. A Maita do Henrique de São Paulo. A Maita do Henrique é o Henrique que está com esse Vanáticas. A Maita do Henrique que está com esse tempo assim. Olha só essa jogada do Toma isso, foi ali em duas tabelas Pra poder tirar a sinuca Pô, pouca bola não caiu Tá com a bola armada e eu totalmente morri Vamos ver O que vai fazer aqui mais uma vez Henrique Impressionante a presença desse Henrique Henrique já foi um dos finalistas do torneio Lá do nosso amigo Aristide Lá no Riacho do Meio Se não me engano foi o vice-campeão Não conseguiu tirar a sinuca Henrique avança de fase Henrique, você continua na mesa aqui, tá? Parabéns Henrique, parabéns Henrique Abraço Valeu amigo Maíton